Música Bom dia Brasil, segunda-feira 14 de dezembro Hoje nós temos o último curso do ano Para fechar com chave de ouro Nós trouxemos esses quatro rapazes Lá do Moody Beauty de BH Que aliás, Minas Gerais é minha segunda casa O curso hoje é o 3 em 1 A gente vai ver o longo repicado, long bob, chanel Aquela nuca de tirar o fôlego e as famosas franjas Acompanhe Boa tarde pessoal Hoje é um grande dia Acabei de chegar aqui no MG Redesign E a equipe Moody Beauty está aqui em peso Alô Javier Fazendo um curso maravilhoso Com o maior tesouro do Brasil Que se chama Rodrigo Siqueira Olha as concentrações Muita novidade aí pro Moody Beauty Gente, hoje vai ser um dia incrível Os profissionais do Moody estão a todo vapor Claro, com tesoura de ouro do Brasil Simplesmente Rodrigo Siqueira Parabéns pelo seu trabalho amigo Você é incrível viu Satisfação Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti